O TV Elas por Elas é um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. E nesta semana, vamos recordar a participação de ex-ministras dos governos petistas que nos ajudam a entender como o país saiu do mapa da fome e a pensar políticas públicas de igualdade racial e de gênero. E ainda, elas irão nos ajudar a recordar as conquistas com a implementação do Sistema Único de Assistência Social e discutir políticas públicas para mulheres e violência de gênero. Nós trataremos da violência de gênero. A partir da insígnia, o silêncio é cúmplice da violência. O que é a violência de gênero? Violência de gênero é a violência dos homens contra as mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. O que constrói, o que dá substrato a essa violência? É o sistema patriarcal, que é estruturante ao longo do século, dos séculos, dos sistemas, até na monarquia, dos sistemas capitalistas, escravocratas, patriarcais, que sustenta a questão dessa relação de poder. Porque é a violência de gênero, que é a violência de um homem contra a mulher, mas ao incluirmos o conceito de gênero, que é a relação de poder entre os sexos, e quem cala diante das violências de gênero consente e é cúmplice dessa violência. Então, nós temos várias faces, infelizmente, dessa violência. Temos a violência doméstica. A violência doméstica é aquela que acontece no âmbito familiar, no âmbito da casa ou fora da casa, mas no âmbito familiar. Mesmo que as mulheres e homens já tenham se separado, entre namorados, entre companheiros, entre casal, ela é física. A física deixa a marca. Quebra o braço, machuca, arrebenta a perna, roxos. Ela é visível. Ela não pode ser negada. Temos a violência sexual, que são os estupros. Que é diferente do assédio sexual. Por exemplo, nos ônibus, nos transportes coletivos, quando homens encostam no corpo da mulher, sem autorização dela, é assédio sexual. A violência sexual é quando existe penetração carnal. Estupro já é um crime no Brasil hediondo. E a pena vai de três anos a doze. E se for em menores de 14 anos, ou mulheres incapazes, ela aumenta de 32%, a pena. Temos a violência psicológica, aquela que é, você é horrorosa, se você não fizer isso, eu te bato, eu te violento. A violência emocional, aquela que fica o dia inteiro desqualificando a mulher. A violência institucional é aquela que dá nos ambientes externos, no local político, nos partidos, no local de trabalho. E a patrimonial é quando toma da mulher os bens. E estes bens incluem cartão de crédito. E incluem também não permitir que a mulher trabalhe. E agora nós temos a violência política, aquela que acontece nos parlamentos, sejam eles federal, municipal, estadual ou municipal. Ou aquelas que acontecem no âmbito de partidos. Com ameaças e vejam bem, nós temos leis já. Antes de falar das leis, eu quero falar a violência sexual, o estupro, que eu já disse, é hediondo, mas nós temos vários serviços que eu vou enumerá-los depois. Agora, o fundamental é que as mulheres passaram a perder o medo de denúncia. De denunciar o agressor. e tem o assédio moral, é o que se dá no mundo do trabalho. Isso cabe denúncia também e cabe punição. E temos aquela velha violência secular que diz que se você não transar com o patrão, você será demitido. veja, nós, nos nossos governos, desde o governo Lula e aqui da saudosa ministra Nilceia Freire e no governo da presidenta Dilma, na minha titularidade, nós criamos em 2100, junto com o movimento de mulheres, a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi criada rapidamente a história da Lei Maria da Penha. A própria Maria da Penha se aliou a grupos feministas e fizeram uma denúncia na corte latino-americana. E a corte exigiu exigiu que o Brasil tivesse uma lei mais rigorosa contra a violência às mulheres. Porque a Lei de 1999 anterior à Lei Maria da Penha era só distribuição de cesta básica. E agora não. A Lei Maria da Penha é uma lei que pune, que tem as medidas protetivas que determina que o agressor se afaste das mulheres e que fique com o botão do pânico às mulheres. Porque se ela, se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico e tudo mais. E aí ela está pedindo ajuda. agora, nós temos a Lei do Feminicídio. O Brasil é o 16º país, sancionada, nesse caso, pela presidenta Dilma em 2015, a sancionar a Lei do Feminicídio, que é a morte, o assassinato das mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. e é assustador o aumento do feminicídio. O feminicídio é uma epidemia no Brasil. E eu costumo dizer que a violência contra as mulheres é a antessala do feminicídio. Então, essas leis, nós, nos nossos governos, nos governos do PT, nós avançamos muito porque as ministras eram feministas, a equipe era uma equipe feminista. Nós avançamos muito nessas leis. Tem o 180, na minha titularidade, nós transformamos o 180 de disco para a Ligue, que é automaticamente a mulher que ao fazer a denúncia já se torna um processo. Nós criamos os ônibus Lilases, atendendo uma reivindicação da Marcha das Margarias de 2011, que é levar esse serviço para toda a população das florestas, das áreas periféricas. Temos dois ônibus para cada estado. Eu entreguei. Tínhamos o barco da Caixa Econômica, que levava para as populações ribeirinhas. Nós fomos à Ilha do Marajó, esse serviço. temos a Casa da Mulher Brasileira, tínhamos um núcleo de fronteira seca para impedir que mulheres fossem traficadas nas fronteiras secas. E hoje o que temos? Nada. No orçamento de 2022 não tem nada previsto. para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, essa epidemia patriarcal, misógena, machista, ela é permanente. E ela aumentou assustadoramente agora nas pandemias, na pandemia do coronavírus. porque a pandemia obrigou as mulheres ficarem dentro de casa com seus agressores. Foi daí que nós optamos por nos agregarmos à política do núcleo de direitos humanos do Ministério do Ministério Público que inventou o X vermelho na mão. A mulher e com fazer... é... o Ministério Público fazia algumas tratativas com algumas drogarias, fez parceria e a mulher chegava na drogaria e pedia um remédio, mas mostrava a mão. ao mostrar a mão e o atendente ou a atendente visse o X vermelho acionava a patrulha Maria da Penha. E a patrulha ia buscar as mulheres. Pois bem, hoje nós não temos nada. Os serviços estão escateados. todos esses que eu elenquei. E é... é lamentável, porque quem mais morreu nessa pandemia de coronavírus? Mulheres, negras e pobres. E quem é o alvo principal desse fascista genocida que está no poder? Mulher. Mulher. Então, a luta contra a violência às mulheres é uma luta absolutamente fundamental de dia a dia. Os edifícios, as vizinhanças têm que estar atentas ao que acontece nas casas. Para ouvir os gritos das mulheres. gritos de pedido de socorro. De pedido de apoio. E é verdade, sim, que em briga de marido e mulher ou de homem com mulher se mete, sim, a colher de pau. O Estado tem que meter a colher de pau, sim. E quando estivermos na rua ou em qualquer lugar, que nos defrontarmos com uma agressão dessa, nós temos que intervir. Porque por isso que eu digo silêncio é cúmplice da violência. essa insígnia foi construída em 2000, muito antes, em 1980, pelo movimento feminista, que era quem ama não mata. e é isso. Eu realmente, eu trabalho, dou uma consultoria no CDCM, no bairro de Heliópolis, aqui em São Paulo, que atende mulheres vítimas de violência. não pode falar em situação de violência, é vítima de violência. O que aumentou durante a pandemia, e nesse pós-pandemia, vocês não têm ideia. Então, quem ama não mata, o silêncio é cúmplice da violência. Por isso, eu vou caminhando para o meu término e dizer para vocês, todas e todos que me ouviram, me ouvirão, tem que estar atento, porque não é normal, não é natural. que mulheres percam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Então, eu termino insistindo, o silêncio é cúmplice da violência. E teremos que remontar todas as nossas políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Muitíssimo obrigada. Quem ama não mata. Você assistiu a aula da ex-ministra Eleonora Menicucci, que falou conosco sobre violência de gênero e como combatê-la. Amanhã, em nossa última aula, será a vez de Matilde Ribeiro, ex-ministra da Igualdade Racial, que irá falar sobre políticas públicas de igualdade racial e de gênero. Não perca. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. Tchau. 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 Tchau.